O silêncio do jardim, tua presença ia Cresceste a sombra do amor desde pequenina Anjos de espera, o tempo gira Cada folha um segredo a se revelar E lá na quietude sobra o luar Uma surpresa pronta para encantar Desabrochas em cores de orquídea amada Mostras tua alma agora iluminada Em cada pétala uma história de dedicação A beleza que brota da nossa canção Silêncio do jardim, tua presença é rainha Cresceste a sombra do amor desde pequenina Anjos de espera, o tempo gira Cada folha um segredo a se revelar E lá na quietude sobra o luar Uma surpresa pronta para encantar Tem que cantar Desabrochas em cores de orquídea amada Mostras tua alma agora iluminada Oh, como esperamos por este momento O júbilo desfila no sol do vento Teu agradecimento em forma de flor Nos enche de orgulho, nos envolve amor Desabrochas em cores de orquídea amada Mostras tua alma agora Rola iluminada Em cada pétala uma história de dedicação A beleza que brota da nossa canção O silêncio do jardim, tua presença é rainha Cresceste a sombra do amor desde pequenina Anjos de espera, o tempo gira Cada folha um segredo a se revelar E lá na quietude sobra o luar Uma surpresa pronta para encantar Desabrochas em cores de orquídea amada Mostras tua alma agora iluminada Em cada pétala uma história de dedicação O silêncio do jardim, tua presença é rainha Cresceste a sombra do amor desde pequenina Anjos de espera, o tempo gira cada folha Cresceste a sombra do amor desde pequenina Um segredo a se revelar E lá na quietude sobra o luar Uma surpresa pronta para encantar